Fala aí rapaziada, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, pra você que já nos acompanha, muito obrigado! E lembrando a vocês que o nosso canal aqui traz dicas super boas pra vocês que nos acompanham, então peço pra que você já deixe aí seu like, né? Se inscreve se você não for inscrito, ativa aí as notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma dica que a gente postar aqui no nosso canal, tá bom? Bom, hoje a dica que eu vou trazer pra vocês são três dicas, na verdade. Hoje eu vou trazer três dicas super legais, super fáceis também. E lógico que você que tá aí chegando no nosso canal pela primeira vez, vai gostar bastante, tá bom? Você que já me acompanha aí, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. Hoje eu vou revelar pra vocês três vilões que fazem que sua bateria acabe mais rápido, né? Sua bateria do seu celular. Às vezes você compra aí um celular novo, né? Zerado de fábrica e acaba que você usa constantemente, mas não sabe quais são os vilões que descarregam mais rápido, né? Podemos dizer assim, porque tá descarregando, né? Tá descarregando bem rápido e às vezes você pensa que pode ser o uso, problema na bateria, mas às vezes não é isso, gente. Porque normalmente, quando esses aparelhos vêm de fábrica, eles já vêm nesse padrão aqui. Aí você tá vendo aí a tela inicial, né? Você tá visualizando a tela inicial do smartphone. Eu estou usando um aparelho da Motorola, modelo Moto G8 Play, versão do Android, versão 10. versão do Android. E eu vou mostrar pra vocês aqui, sem mais enrolações, vamos lá pra dica, vamos lá pra explicar, vamos mostrar pra vocês quem são os verdadeiros vilões que estão aí acabando com a sua bateria, tá descarregando mais rápido, né? Então bora lá. Bom, você já pode ver de cara que aqui a nossa primeira dica já está aqui na tela, né? Você está vendo esses ícones aqui na tela inicial, perfeito? Aqui você já está vendo esses ícones e você vê aqui tem a hora, a data, tem alguns aplicativos, né? Como o Instagram, o Facebook, né? Tem o Gmail. Então o que você vai fazer? Primeiramente, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é essa. Você vai clicar em cima de cada ícone. Essa dica serve pra qualquer tipo de smartphone, pode ser da Motorola, da Samsung, enfim, da LG. Seja qual for aí que esteja usando, que você usa, dá certo também, tá bom? Aí você remove, remove todos esses ícones. Se você quiser deixar um, dois, eu uso muito a câmera e eu deixo, tá bom? Então você remove todos esses ícones. Eu deixei somente esse da câmera, né? Pra gente usar a câmera. Câmera, perdão. Deixei somente esse da câmera. E esse do telefone, né? Se eu quiser ligar pra alguém, né? Tal. Essa é a nossa primeira dica pra vocês aí. Mas aguarda aí, não sai daí não, porque eu tenho no final desse vídeo, tem uma dica. Essa dica é espetacular. Vocês não podem deixar de... Não pula esse vídeo, tá bom, gente? Assiste até o final, porque a última dica que eu tenho pra vocês já já é a dica do vilão que tá realmente acabando com a sua bateria, do seu celular. Vai vir aqui em bateria. Bateria. Você vem aqui em bateria adaptável. E se você marca aqui essa opção, limitar a bateria dos apps que você não usa com frequência. Então, pra que essa função? Essa aqui é pra aumentar a duração da bateria, né? Adaptável limita aí o uso da energia, né? Dos apps que você não usa, né? Dos aplicativos que você não usa. Não são usados com frequência. O telefone aprenderá como você usar os apps, né? E você não recebe as notificações. Então, você ativa essa opção aqui, viu? Se tiver desmarcado, pronto. Você ativou, pronto. Tá ativado. Essa é a nossa segunda dica que eu tenho pra vocês. Ah, outra coisa, gente. Vocês desmarcam essa opção porcentagem da bateria. Gente, falando sério, eu descobri que isso aqui também, ele, isso aqui, ele rouba um pouquinho da, do consumo da bateria do seu celular. Então, você, se tiver marcado, você desmarca também, tá bom? E na nossa última dica, e a, a dica mais certeira, né? A nossa última dica de hoje é essa. Você vai aqui em configurações novamente. Aqui em configurações, você vai em rede e internet. E aqui você vai em Wi-Fi. Aqui no Wi-Fi, o uso do Wi-Fi tem que estar desativado. Você desativa. Se ele estiver ativado, você se ativa. E aqui, você vai em configurações de busca. É isso mesmo, meus amigos. Tá aqui o negócio, o negócio é aqui. Aqui em configurações de buscas, você vai desativar essas duas opções aqui, ó. Por que, Raí, você vai desativar essas duas opções? Porque, gente, isso aqui, mesmo você desativando a sua rede de Wi-Fi, isso aqui vai permanecer ligado. E isso aqui consome muita bateria, gente. Isso aqui é, eu juro pra vocês que, depois que eu descobri isso, viu? Minha bateria durou bastante mesmo. Durou muito, muito mesmo. Muito mais tempo. Porque isso fica rodando em segundo plano. Ele fica buscando redes ocultas, né? Então, isso não é legal. Então, isso consome muito da sua bateria e deixa seu celular descarregado mais rápido. Deixa que ele descarregue mais rápido. Então, essa foi a nossa última dica. Desativa essas opções, viu? Então, essa é a nossa dica pra vocês de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E deixa seu comentário aí também se você gostou. E até a próxima dica.